Estudante ensino secundário geral Nino Cone Santana, Lospalos, Atos Hatlima, no recinto-lo, preparado atua o exame nacional. Diretura ensino secundário geral Nino Cone Santana, Lospalos, Pedro da Costa Teter, pontos para o exame nacional preparado, mas vai ser reorientação no calendário exame nacional com o departamento curricular do Ministério da Educação. Lospalos, Lospalos, Atos Hatlima, mas vai ser reescolar, mas vai ser reescolar, mas vai ser reescolar o exame local. Pedro da Costa Crescenta, total de estudantes, nebes e turismo, exame nacional, Lospalos, Atos Hatlima, no recinto-lo. Total de estudantes, no ano escolar de 2021, Lospalos, 493. Basis tecnologias, 126. Basis associação humanidade, 286. Portofalos, Lospalos, né? E aí, a gente já está ativando muito o processo e o processo de ativamento. Quando a gente está ativando a pandemia, a gente está ativando a pandemia, covid-19. Para a realização do exame nacional, parte da escola se continua a cumprir regras via situação covid-19. A gente já está em reportagem na RTT.